Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galerinha galerinha deixa eu correr aqui já para o bosque de pinheiros né acabou que com isso daí galera de chegar a feira tá chegou muita coisa muito assunto para gente falar a conta do zero e tudo mais eu esqueci de dar um foco aqui em mostrar os novos eventos que estão rolando nas florestas e predeiras e tudo mais né eu vou passar aqui uma em cada a gente vai achar pelo menos um evento novo aí que eu não fui ainda tá vamos ver o que acontece aqui ó e uma das coisas novas galera é esse xizinho azul aqui ó esse xizinho azul tá que já parece o boot morto tá e também galera tô tendo relatos de novos bugs tá tá com esse xizinho azul não xizinho verde tá verde relata de novos bugs com esse xizinho tá bugs aí de pessoas é encontrando xizinho verde na base ou ele morre ele mesmo com xizinho verde ou cachorro aparece um xizinho verde ou peru ali você mata e fica xizinho verde não dá para pegar então parece que que chegou esse bug aí galera na nova atualização se aconteceu com você comentem tá porque eu já vi pelo menos duas pessoas falando isso aí comigo tá então comente aí se tá acontecendo com você também eu tô aqui detonando esses bichinho aqui ó mas para pegar esses bonequinhos ali ó mas não é o foco do vídeo tá mas vamos aqui ó não é o foco do vídeo aí mas tamo aí né que faz parte também de pegar esse bonequinho aqui ó para subir pontuação galera lá na feira porque eu quero pegar o último prêmio lá do galão mas aqui ó aqui não apareceu nada tá então que eu vou fazer eu vou picar mula lá para florechinha verde galerinha tamo aqui na florechinha verde né vamos aqui ó ó vamos detonar beleza beleza ó sai fora fora aqui se o bichinho doido aqui também parece que não vai ter né ó vamos detonar esses camarada aqui ó sai fora sai fora sai fora você também tá me mordendo não bichinho pô ninguém vai me dar bonequinha aqui não que sacanagem ninguém vai me dar bonequinho eu não vou abrir aqui agora mas galera isso que eu tô fazendo é só a gente caçar evento tá se você vir aqui gastou energia para vir aqui farma tudo nem que seja os baús ali pegue belezinha então aqui não deu vou lá para prenderinha verde tá vamos ver se ela vai dar alguma coisa então galera chegamos aqui na narinha verde vamos ver se tem alguma coisa aqui vamos ver vamos ver aqui parece que não vai rolar nada as localidades que mais estão é aparecendo eventos que mais estão relatando é na prenderinha vermelha tá é o que mais tá aparecendo mas eu tô indo aqui em todas vai para que a gente dá sorte no vídeo apareceu quando eu tô nesse bichinho aqui ó ó peguei 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 beleza então aqui não tem então vamos para prenderinha amarela galerinha galerinha entrando aqui na prenderinha amarela vamos ver aqui que achamos aqui que tem que que tem aí tem nada e rapaz aqui também não tem nada tem o que é os bichinho vindo atrás de mim ó sai fora aqui não que não opa eu peguei 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 Vai devagar, mas vai morrer rápido Cadê meus bonequinhos? Não quer vir meus bonequinhos ali, galerinha Então aqui, ó Pra cá, o que que temos? O que que temos? Um grandão ali, ó Vem todo mundo, vem, vem, vem Vem todo mundo, todo mundo Aí, aí, aí Vai pular? Então pula, pula e seja feliz Vocês também, ó Só que vocês vão devagar Ah, o grandão não durou por nada não? Ah, que sacanagem, achei que nele era pra branca Ó, aqui Aqui E aqui E aqui Ah, cadê? Ah, isso aqui, ó Então, galerinha, o que que eu vou fazer aqui? Vamos pra pradeirinha vermelha Então, galera, chegando aqui na pradeirinha vermelha Vamos ver, vamos ver O que que vai ter aqui, ó Vou até pegar, não, pode ser sim, pode ser sim Eu ia mandar de arma, mas pode ser sim Já tem um soldado aqui morto Né, sai fora Aí fora, sai fora, sai fora Ih, vai cospendo em mim? Não, cospendo em mim Ah, finalmente veio o Big Yonesão aqui, ó Com a cara de mal Tá louco? Ó, o Mike 52 Não sei se tá pedindo ele na missão do invasor Eu acho que não Mas como eu não tenho certeza Ó, o Mike é um detonado todo mundo É, detonando todo mundo Vai fora Vai fora Vai fora Vai fora Ah, isso aqui não é nada Deixa eu ver aqui Pega aqui Pega aqui A área de farm Tá, isso é um munkado Tá, um munkado Então eu vou sair daqui E vou mostrar pra vocês Então galerinha Aqui, já não tô jogando Isso aqui é uma gravação, tá E o que que aconteceu? Foi na ferideirinha vermelha Que que é o evento que apareceu pra mim, ó Tanto de zumbi aqui Parece que é o início de uma construção Que não deu certo, ó O povo tava construindo alguma coisa aqui, ó Só que tem, ó Tem loot dentro do tijolo, galera Loot dentro do tijolo Ó, e olha só Ó, ó, ó Aqui tem mais aqui, ó Mais um lootzinho aqui, né Materiais aí Ó, vi os zumbis, ó Tava ali puxando o sono E me atrapalhando, me atrapalhando Comenta aí se você Se para vocês apareceu Este evento aí também, tá Ó, aqui Mais um lootzinho aqui, ó Olha os bichinhos saindo tudo quanto é lugar Ai, uma guerra aqui querendo me pegar Você tá doido Ó, mais um lootzinho aqui Né, ó E esses loot, galera Que tá vindo, ó Vem coisa boa Viu que veio a Lumina ali Né, veio o amianto aí Que a gente custa pra pegar, né Ó E tem mais uma casa E o zumbi tava batendo ali dentro da casa, hein Que que será que tem? É uma casa Não é uma casinha É tipo um containerzinho ali De aqui que as guardas pra construir, ó Pra fazer uns trenzinhos, ó Ó É um sobrevivente que tá me agredindo Né, o zumbi queria pegar ele, ó Eu sou o pedeiro Ha, 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 ha Ai, galera E tipo assim, ó E aqui pra cima, ó Tem um tanto de zumbi reunido Eu não sei se é coincidência Ou se faz parte Deste eventozinho aqui também, galera Então, ó Esse aí foi um dos eventos que apareceu Na pederinha vermelha Comentei se pra você apareceu algum desses Foi esse daqui E se aparecer algum aí Eu vou postar e trazer pra vocês Muito obrigado, eu sou o Balto A gente vê no próximo Peraí Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia Assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo É dinheiro de verdade todos os dias Que você pode sacar a hora que você quiser Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora Se você não sabe, galera Kawai é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados Do estilo que você gosta E ganha dinheiro todo dia por isso E se você convidar os amigos Você ganha uma grana top Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera Que você vai lá, baixa o aplicativo E também entra pro nosso código aí Que você vai ganhar uma bolada a mais Também tá na descrição desse vídeo Logo aí embaixo Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo Mas corre, galera Convida os amigos A mãe, o cachorro, o tio, o periquito O zumbi, o dinossauro Não, peraí Apesar que o dinossauro pode até estar usando de celular E a gente não sabe Os zumbis no jogo estão E é dinheiro de verdade Todos os dias que você pode sacar usando o Pix E usar onde quiser Pagar conta, pagar luz, pagar comida Ou comprar coisas nos jogos Então baixe na descrição